O que é o Abdel? Muito bem, muito bem. Estamos indo para a rádio, nós vamos lá fazer o nosso problema. Opa! E estamos indo aqui, de bicicletinha. Aqui estamos, olha, mais uma vez, parou de tremer um pouquinho. Estamos na beira do reino. Eu já estou cansado, Abdel. Eu já estou cansado. Eu já estou cansado. Eu já estou cansado, não tu. Eu estou muito cansado, estou muito cansado porque a caminhada vai ser longa. Barra, olha que bonito, olha. Eu vou vim sorrindo. Eu me senti a ver aqui, Tom. Olha, Guto. E é, daí agora nós vamos andar pelo... Opa, lá vai o Abdel. Lá vou eu aqui, tá? Olha que beleza. A gente só está falando pra mim. Olha, sabe que bonito. Olha que beleza. É que voltou, nosso poder está caindo. Olha só. As folhas amarelas e verdes e tudo muito bonito. E aqui, agora, só. Não, não dá pra ver. Bom, então agora... Ah, aqui é um naviozinho, eu vou ver aqui. Olha aí, um naviozinho bonito. Aí, o Reno pegando. Todo mundo andando. Aqui é uma igreja velha. Olha, igreja velha. A velha é mais bonita. Parece minha mãe. Ah, boa, entendeu? Entendeu? É a mais bonita. Parece minha mãe. O que você está rindo aí, rapaz? Diga, halo. Ah, dúvida que é massa, dúvida que é massa. Olha aí, nós aqui, na beira do Reno, para a rádio. Está vendo lá atrás... Opa, e aí agora deu. Lá atrás daqueles morros, daqueles dois morros, até lá a gente tem que pegar lá. E eu estou vendo que eu vou me quebrar de que eu já... Ainda vou ter que chegar lá e vou ter que expressar um doite na... Rádio Zé, isso é nóis. Ah, é isso. Até gastei o jingle. Ok, é. Que bom, bonito. Olha aí. Ah, aqui, ó. Ó. Olha só, rapaz. Bonito, hein? Olha eu mostrando meus amigos aqui, ó. Fazer uma tomada especial do lado do pneu. Tá, nóis, não pô, tomou. Bom, mas isso aqui é bonito, né? Nossa, está pegando. Tá com frio, Abdel? Tá com frio. Tá com frio, Caio. Tá bom. E aí, e tu, Caio? Ah lá, tem muito, muito frio. E vai piorar? Vai piorar. 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 É isso que ela tá? Sim. Ah, é isso que eu... Ah, é isso que eu... Ah, é isso que eu... Opa, e aí? Uma hora. Uma hora, não? Que uma hora? Eu digo no inverno. Tem uma hora, Vera. Espera. Hã? Em uma hora. Ah, em uma hora. Parece eu falando alemão. Em uma hora vai ficar pior. É. Assou. Já tem um... Um assaltinho já tá me dado. Depois daquela ponte... Ih, pode bater no chão. Depois daquela ponte lá... A gente ainda tem que andar um tanto. Então, até lá, eu vou estar muito cansado. E ao invés de eu ficar me cuidando... Não, tá aqui papiando, fazendo videozinho ainda. Daqui a pouco cai no revendo. Então, abraço. Beijo. Meus na bonda. Até segunda. Opa, quase batido mais uma aqui. Ok, ó. Tchau aí que chega de gravação. Diz tchau pros meus amigos. Nós também, doutorque. Oi, quando é que tu vai pro Brasil? Quando é? Vazio, cê, cê, cê. Eu vou te dar uns contatos bons. Lá tu vai levar meus amigos e eu também, tá bom? Então tá feito. Então é isso, curiosidade. Enquanto é só. Depois vamos ver o que a gente faz. Se eu tiver bateria e... Força. Feito. Valeu. Opa, tá feito. Nho, olha só que tomada maluca. Ufa. A gente tem muita pesada. Calca. Calca.